De hoje em diante, posso até correr de paixão Só em saber, que você me deixou na solidão De hoje em diante, posso até correr de paixão Só em saber, que você me deixou na solidão E teus pais não queriam, pra mim e você conversar E proibiram até, de nas ruas nós dois se encontrar Lhe transferiram, para um deserto além Aonde você, não podia conversar com ninguém Lhe transferiram, para um deserto além Aonde você, não podia conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim E na sua boca eu beijei Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim E na sua boca eu beijei Não vá embora Não me faz chorar Não vá embora Não me faz chorar O tempo se passou Nós não podemos conversar O tempo se passou Nós não podemos conversar Não me faz chorar Não me faz chorar Obrigado.